Olá, aqui é o André Faria. Para a Dan Kennedy, que é um dos maiores especialistas em copywriting e vendas no mundo, um dos maiores inimigos da venda são as objeções dos clientes. E hoje eu vou te dar algumas dicas para você conseguir vencer essas objeções e vender melhor seus produtos, seus serviços e suas ideias. Quando a gente fala de venda, muitas vezes a gente pensa somente no comercial, nas pessoas que vão fazer a venda. Mas, na realidade, isso é um assunto que interessa muito para todo empreendedor, inclusive para quem está criando produto, para o seu time de produto, para o seu time de marketing. É muito importante pensar no sucesso do processo de venda, porque sem venda a gente não consegue ter uma empresa saudável. E um dos maiores inimigos das vendas são, de fato, as objeções do seu cliente, as preocupações, as dúvidas, os medos que ele tem, os motivos que ele tem para não comprar. Então, a primeira coisa que eu sugiro para você é faça um brainstorming com a sua equipe, converse com as pessoas de linha de frente, entenda quais são os motivos mais recorrentes que os seus clientes, que os seus prospects, que os seus leads apontam para não comprar de você. E ele não faz isso porque ele não gosta de você, é porque realmente ele tem essas preocupações, ele tem essas dúvidas, essas objeções, se o seu produto realmente vai funcionar para ele, se o seu produto realmente não vai representar um risco para o negócio dele. E aí, eu vou deixar agora para você, então, algumas dicas de como é que você pode lidar com isso para que você não perca a sua venda por causa dessas objeções. A primeira coisa que você pode fazer é levantar com as pessoas, com os vendedores da sua empresa, com quem já tentou vender o seu produto ou serviço, quais são as desculpas, quais são as maiores preocupações, as queixas, as objeções, os motivos para não comprar que as pessoas já deram para aquele seu produto. Então, por exemplo, se você vai vender um software em nuvem, para as pessoas que estão acostumadas a ter software instalado nos servidores da empresa, e você fosse falar com um vendedor, ele vai dizer assim, olha, quando eu tento vender o software em nuvem, geralmente as pessoas ficam preocupadas, mas será que é seguro esse negócio de deixar as minhas informações na nuvem? Será que ninguém vai ver a minha informação? Será que o meu dado vai ficar confidencial? Será que alguém vai lembrar de fazer backup das coisas? Será que eu não posso acabar perdendo a minha informação, perdendo o meu dado? Então, você vai levantar quais são essas objeções, quais são essas preocupações. Fazer um brainstorming, se colocar no lugar do seu cliente, criar um processo de empatia para entender tudo o que ele pode ter de objeção para não comprar o seu produto. Então, voltando ao nosso exemplo de software em nuvem, você pode mostrar, por exemplo, algumas informações. Dizer, olha, as maiores empresas do mundo, todas aquelas que estão listadas lá na Fortune 500, na S&P 500, tem algum tipo de software que já roda em nuvem, e elas confiam no software em nuvem. Você pode pegar qual é o seu provider de software em nuvem, por exemplo, se for a Amazon Web Service, e mostrar para o seu cliente que o governo americano tem aplicações na Amazon Web Service, que a CIA tem aplicações na Amazon Web Service, que muitas outras empresas. Além disso, você pode mostrar todas as certificações de segurança que a Amazon Web Service já conquistou. Você pode contar as histórias todas, por exemplo, de que toda vez que alguma máquina é descartada, que ela é totalmente triturada, que não tem nenhum tipo de possibilidade de o dado dele vazar. E aí você pode, inclusive, inverter e mostrar para ele que no modelo atual que ele está, ele pode ter mais problemas de segurança, inclusive, do que na nuvem. Quantas histórias você já ouviu aí de, de repente, uma faxineira que sem querer ali desligou a energia elétrica, puxou o cabo, que teve uma queda de energia, e que dados foram corrompidos, dados foram perdidos. E com isso você vai conseguir mostrar, inclusive, que não só a objeção que ele tinha não é mais um problema, porque a nuvem é segura, como, inclusive, é uma solução, porque vai ser mais seguro para ele. Então tem muitas objeções desse tipo que o seu cliente tem, às vezes. Será que vai ficar mais caro? Será que não vai aparecer um monte de custo escondido depois? Você pode identificar essas objeções e, muitas vezes, elas são falsas. E você consegue mostrar para o seu cliente que ele não precisa mais se preocupar com aquilo, porque, na realidade, ele vai ficar melhor do que ele pensava comprando seu produto ou serviço. Então, isso é o que eu chamo de quebrar a objeção. Assuma a lista de todas essas objeções, identifique quais são as mais frequentes. Então, comece a pensar em como é que você pode fazer para vencer cada uma dessas objeções. Pessoal, então agora para para pensar quais são os motivos pelos quais alguns dos seus clientes não estão comprando, alguns dos seus leads, prospects, não estão fechando negócio com você. Procure identificar quais são essas objeções e descobrir qual o melhor caminho para vencer cada uma dessas objeções. Espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre quebrar objeções. Se você gostou, deixe o seu like aqui no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar desse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau.